Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó docer da terra, eu achei que a minha pele estava nas últimas. Jura? Não, não está nas últimas, não estava, nunca vai estar. Sabe por quê? Se a gente tratar em casa, você não tem noção do quanto você pode ter uma pele maravilhosa. Filó docer, não estava esperando isso, não? Olha só, trouxe pra você uma receita incrível da época da vovó. Já deixa um gostei, já se inscreva no canal, já ative o sininho e vem fazer parte dessa família feliz, porque se você não estiver inscrito e com o sininho ativado, o YouTube não te mandará os meus vídeos todos os dias. E olha que o canal está recheadinho de coisas boas, de receitas e dicas caseiras que você vai amar. Pele, cabelo, emagrecimento, unhas, pés, enfim, autoestima lá em cima. O canal está recheado de energia boa e coisas boas pra você. Então já se inscreve e já ative o sininho. Olha só, se você tem pele manchada, flácida, se você tem cicatriz espinhas, você pode ficar tranquilo que quanto mais rugas, que quanto mais você... O quanto você fizer a mais essa receita, se doar mais, mais com certeza você verá resultados. Essa mistura tem ação anti-inflamatória e antioxidante, atua na sua pele clareando e hidratando. É isso mesmo. A receita é super simples. Você vai precisar da borra daquele cafezinho que tu fez de manhã, mas tem que ser o cafezinho feito sem açúcar, tá? Então você vai precisar da borra do café que você fez de manhã, certo? Você reserva ali um pouco. Como você faz todo dia, então você vai aproveitar essa borra desse café, vai guardar ela, né? Pra você fazer essa receitinha. Senão você pega ali todos os dias, né? A borrinha nova e faz. Olha só, é muito fácil. Você vai lavar a sua pele, certo? Você vai pegar o seu óleo de coco. Você vai pôr assim, ó, umas três gotinhas, certo? Dá umas três gotinhas na sua mão mesmo. E aí você vai pegar, vai pôr um pouquinho, olha aqui, ó, na sua mão. Essa receita aqui você pode tanto fazer nas mãos, quanto no rosto, quanto nos pés, se você deseja clarear e acabar com todos esses problemas que eu te disse, certo? Mas tem uma dica também que você faz depois dessa receita. Olha só, mistura assim, ó, na palma da sua mão, viu? E aí você pode usar essa receita para clarear as mãos, ó, passe aqui nas mãos o seu rosto pra hidratar. Vocês não têm noção. Ai, Filó, mas a minha pele é muito ressecada, eu tenho muita ruga. Então ao invés de você pôr só três gotinhas do óleo de coco, você pode pôr aí uma colher, né, de café bem cheia ou uma colher de sopa, né? Aí, ó, tá vendo? Você passa assim, fazendo movimentos circulares. Mas o café permite que você faça também uma esfoliação ao mesmo tempo. O movimento assim, ó, quando você faz o movimento em direção circular, certo? Que você está fazendo assim, massageando, circulando, você está ativando a circulação sanguínea. Com isso, você não tem noção do quanto a sua pele fica mais bonita, recebe melhor esse ingrediente que está sendo colocado nela e traz inúmeros benefícios. Depois de feito isso, você vai aguardar na sua pele mais ou menos entre 40 minutos e 1 hora. Vai lavar. Depois que você lavar, você vai passar uma pomadinha ou de assadura de bumbum de neném ou abepantol ou creme Nivea, que é incrível. E aí você pode ficar com esses hidratantes ou essa pomada no seu rosto agindo. Se fizer essa receita à noite, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque você não receberá o calor de nenhuma luz, você não receberá o sol. E isso tudo, gente, ajuda a receita a agir melhor na sua pele. Então preste atenção. Faça à noite, passe alguma dessas pomadinhas ou hidratante para dormir. No outro dia, é só você lavar o seu rosto e usar o seu protetor solar normal durante o dia. Que achou que não ia ter jeito nesses pés de galinha mais, nesse rosto manchado, nesse rosto que está muito ressecado. Se enganou, meu bem. Olha só, pode vir quente, porque aqui o trem é fervendo mesmo. É isso mesmo. Já deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho. Corre lá no meu Instagram agora, porque está Coisas de Filó Oficial. Corre lá no meu Facebook também, que está Coisas de Filó. Lá no meu Instagram, a gente tem se divertido horrores. Quem não está seguindo, está perdendo Coisas de Filó Oficial e na minha página também no Facebook. Deixa aqui nos comentários se você tem problema de pele, rugas, manchas, pele ressecada, alguma coisa, nos pés ou nas mãos. E aí, bora compartilhar essa receita. Jogue nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook também, em todas as suas redes sociais. E deixa aqui nos comentários de onde você é, porque eu quero sempre saber de você um pouquinho melhor. Essa receita você pode fazer aí todos os dias, todas as noites, até você obter o resultado que você tanto deseja. Não esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever e ativar o sininho, para que a gente troque essa energia boa todos os dias. E olha que estamos com dois vídeos por dia. Um cheiro da filó, eu amo vocês demais da conta. Bye!